Opa, sou o Roger, estou aqui com mais uma sacada digital para você. Hoje nós vamos falar sobre câmera fotográfica com o Eloy Lasmar, que já é o nosso velho conhecido aqui no canal, com as suas múltiplas habilidades. Ele vai nos ensinar sobre câmeras fotográficas. Hoje nós iremos falar então, Roger, da câmera NaveCity em especial. É uma câmera muito boa, principalmente pelo custo-benefício dela, que é em torno de R$100, R$100 a R$200. E para quem conhece a GoPro, é tipo a substituta da GoPro, só que um preço bem abaixo. Ela serve para qualquer coisa, você pode pôr no capacete para andar de bicicleta, moto. Ela vem com a repartição que pode mergulhar com ela, para mergulho, qualquer coisa. Ela serve até como pendrive, você pode usar ela como pendrive para levar arquivo. O Eloy sabe o que está falando, a gente tem uns vídeos sobre o mergulho dele no canal, vou deixar para você no card aí. Então ele conhece do que está falando, vale a pena prestar atenção nessa dica interessante da NaveCity. E quando eu comprei a primeira câmera para mergulho, eu fiquei muito satisfeito com o resultado que eu tive. E é fantástica. É claro que tem a GoPro, que é melhor, mas é 10 vezes mais caro. Enquanto a NaveCity se encontra no mercado livre por R$100, a GoPro é R$1.000. Bem diferente, né? Para quem está começando, então vale a pena investir na NaveCity. Eu até tenho aqui uma GoPro, que eu estou usando ela há pouco tempo também, muito boa. Tem alguns recursos, mas para quem tem dúvida de comprar uma câmera de R$1.000, compra uma de R$100. Entendeu? Que ela vai usar a mesma coisa. É claro que a resolução perde um pouco, mas é sensacional. Então para quem está começando, é uma boa dica começar com a NaveCity. Com a NaveCity. E depois ver a qualidade, se precisar, compra uma GoPro. E isso, aí se gostar, põe a NaveCity de segunda, né? É até bom ter duas, para não ficar aquela imagem. Quando vai editar, tem uma imagem na mão, tem uma imagem fixa. Agora, se você optou pela GoPro, uma dica interessante, que é esse modelo aqui, que ela já fica ligada e desligada direto. Com a NaveCity, por exemplo, quando está no capacete que eu estou mergulhando, a gente fica meio perdido se está ligado ou não, porque ela tem que... Ela apaga, desliga, aí você não perde alguma coisa. No começo, né? Eu já estou acostumado. Mas a GoPro, ela tem um recurso aqui que ela só fica ligada. Se você apertou, ela já liga sozinha e já filma. Se você apertou de novo, ela desliga sozinha. Para você que esteve conosco no canal, deixa o seu like, se inscreva, deixa comentários que eu peço o Eloy para responder para você. Eu agradeço muito e amanhã a gente está aqui de novo com mais um vídeo de Sacada Digital.